Por que que há pessoas que defendem que a música gregoriana é a única e deva ser a única a ser utilizada na liturgia, enquanto que o próprio Conselho Vaticano II instrui, direciona, ilumina a possibilidade, assim como esses documentos que estão aí dizem que há possibilidade e a abertura para a música popular religiosa executada de maneira diferente da gregoriana. Exato. O canto gregoriano é sim colocado como um ponto de referência, vamos assim dizer. Mas sempre existe essa abertura aos outros gêneros musicais, que sem ferir a liturgia, sem banalizar. Inclusive, nesse documento pré-conciliar, de 1902, 1903, do Papa Pio X ainda, né? É interessante esse trecho do documento quando diz assim, A igreja tem reconhecido e favorecido sempre o progresso das artes, admitindo ao serviço do culto o que o gênio encontrou de bom e belo no decorrer dos séculos, salva sempre as leis litúrgicas. Ok. Mas a igreja sempre teve essa abertura a reconhecer o bom e o belo. E é a partir daí que acaba nascendo, então, o concílio. Sim, tem todo um caminho de preparação. É uma progressão, uma evolução, uma interpretação, uma observação dos tempos. Então, a verdade não muda mais a observação do tempo, né? Quem encontra dificuldade é geralmente porque faz uma leitura do concílio como uma ruptura. Ah, é? O concílio Vaticano é como um elemento de ruptura com tudo o que passou. O que essa, na verdade, não é a verdadeira leitura do concílio Vaticano II. O próprio Papa Bento XVI se fala que a hermenêutica de leitura do concílio Vaticano II é justamente da continuidade. Todas essas questões, muitas vezes, que são levantadas, né? Dessas pessoas que não conseguem porque, primeiro, não conseguem nem acolher o concílio Vaticano como um todo. Por quê? Porque fazem essa hermenêutica, essa leitura de ruptura. Então, já é uma interpretação equivocada. Exato. A justa hermenêutica, a justa leitura do concílio Vaticano II é a da continuidade, a do amadurecimento, a da compreensão. A igreja vai crescendo, a sua presença em diversos lugares. Isso traz reflexão sobre ela mesmo, né? O Papa tem falado de sinodalidade, o próprio caminho de sinodalidade, justamente esse. Essa capacidade de se refletir. Se a gente pega o Evangelho Gaudium, o Papa vai falar tantas vezes, né? Que prefere uma igreja acidentada, mas uma igreja em saída, do que autopreservação, autoconservação, né? O concílio Vaticano nos coloca em continuidade, né? Em um processo de amadurecimento. Nos prepara pra entrar e a viver os novos desafios que a sociedade vai viver, que a própria igreja vai precisar se deparar. Então, entender o concílio Vaticano II como uma ruptura, como o que não considerou nada do passado e agora é tudo. Não é a visão justa. A visão justa, então, resumidamente, é mais o quê? Uma continuidade. Mas como? Que continuidade? Por que que há uma abertura a tanta coisa nova? Principalmente na nossa área. E por que que antes não era? Qual é a necessidade? A necessidade, então, é o quê? É atrair o povo, né? É isso. A necessidade é se tornar, como dizer, uma linguagem que chegue às pessoas, né? A necessidade é promover a participação ativa dos fiéis. Esse é o grande objetivo do concílio. É. E a... Se tornar consciente, né? O próprio, quando nós somos batizados, né? O caminho de fé é um caminho de tomada de consciência, né? Dos sacramentos vão nos acompanhando durante toda a vida, né? Essa tomada de consciência da vida que eu assumi, né? Eu sou padre há poucos meses, né? Nesse final de semana, em muitos momentos na missa, me enviam, assim, eu dar em minha consciência daquilo que eu estou celebrando, né? Então, preciso levar as pessoas a amadurecer o seu caminho de fé. Eu preciso dar instrumentos para que elas se tornem, vamos dizer assim, autônoma, né? Caminho com as próprias pernas, né? Quando a gente cita documentos, é também na intenção de que as pessoas vão lá, leiam, busquem, né? Não fique só com os recortes daquilo que encontram na internet, né? Faça o seu próprio juízo. O caminho de maturidade na fé também passa por isso daqui. Eu quero perguntar outra coisa, talvez seja pesada. Espero que não, e me perdoem se for, mas... Há pessoas que dizem, a Sé é vacante, o Papa não reconhecem o Papa. Por quê? Eu não sei, é ignorância minha. Alguém sabe dizer? Tem vários extremos, né? Eu também tenho aqueles que não reconhecem desde o Conselho Vaticano II, né? O reconhecendo inválido não reconhece tudo o que vem pós o Conselho Vaticano II, justamente por essa dificuldade. Bem, a gente está num período muito difícil de ideologização, né? De polarização. Então, é triste ouvir isso, pensar nisso, né? De cristãos que não reconhecem a autoridade do Papa. Mas por quê? Qual é o argumento? Qual é o Papa que é válido pra eles, pra esses? E a partir de qual o Papa não é mais e por quê? É isso que eu não entendi até hoje. Você sabe dizer? Alguém sabe? Não são católicos, né? Não, mas qual é o argumento da pessoa que diz? Do João Paulo II em diante já não é mais... O que é que aconteceu? É por causa do Conselho? Ou existe uma outra explicação ali? Eu acho que existem questões, como o padre colocou, de pessoas que têm essa visão a partir do concílio. Acho que existem pessoas que têm essa visão a partir do que elas concordam ou não concordam com o pensamento. Linhas, né? Com a linha, com o pensamento que a igreja está dizendo neste momento. Tem gente que vai olhar e vai dizer assim... Não, eu prefiro a minha igreja desse jeito aqui. E esse Papa está me dizendo de maneira diferente. E às vezes eu acho que... Aí entra numa coisa muito tênue. Porque a intenção, intenção, intenção mais profunda do coração da pessoa a gente vai conseguir saber. Mas eu acho que parte muito de uma visão que a pessoa tem a partir dela, assim. Eu acho que... Do grupo que segue, né? Eu acho que o correto é isso aqui. Eu me seguro nisso aqui e eu não abro mão disso aqui. Acho que tem a ver com o concílio, sim, né? Mudou tanto que as pessoas dizem isso aqui já não é mais. Quem inventou isso está errado. E, na verdade, não é uma pessoa. É um grupo de cardeais. Até que se chegue num documento oficial, passou por um processo longo, né? De muito tempo, né? Sim, de consulta, de amadurecimento, de leituras do próprio contexto. É interessante porque, por exemplo, uma pessoa que viveu pré-conciliarmente, a gente talvez entenderia um pouco da dificuldade, né? Sim. Mas a gente vê pessoas que nasceram muito depois do concílio, que encontram uma certa dificuldade. Aí eu também me pergunto, tipo assim... Qual é o argumento? Qual é o argumento? Onde vêm as referências? O que ela está lendo? O que ela está buscando? Porque nem foi da vivência, né? Porque, exatamente, não foi da vivência. Mas alguém informou alguma coisa que convenceu essa pessoa. Isso que eu queria saber, porque eu não sei, entendeu? O que é? E se alguém souber e quiser comentar, bem-vindo, a gente está aqui para informar e ser informado. Não tem atrito, nada. É só informação mesmo.